Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos resolver aqui uma conta de divisão. Temos o número 6 dividido pelo número 5, então vamos armar nossa conta primeiro colocando o número 6, que é o primeiro valor que aparece aqui da esquerda para a direita, e ao lado dele o símbolo da chave e dentro da chave o número 5. O 6 é o número que eu quero dividir e eu quero dividir ele 5 vezes. Para a gente resolver essa continha, você vai pegar o 5 e tem que multiplicar ele por algum valor que dê 6 ou que chegue o mais próximo possível de 6. Se você pensar na tabuada do 5, você sabe que 5 multiplicado por 1 é igual a 5. Já 5 multiplicado por 2 é igual a 10, que é um número maior do que 6. Você vai ter que utilizar 5 vezes 1 mesmo. 5 vezes 1 é 5 e você vai fazer uma subtração entre 6 e 5. 6 menos 5 vai ser igual a 1. O número 1 é o seu resto, mas você pode acabar com esse resto fazendo com que ele seja dividido por 5 também. 1 dividido por 5 não é possível porque 1 é menor que 5. Mas aí você adiciona um zero aqui do lado desse número 1 e transforma ele no número 10. Mas pode fazer isso, professor? Pode, não tem problema nenhum. Desde que, depois de você adicionar esse zero, você coloque uma vírgula aqui no seu quociente. Agora você pode pegar o número 5 e multiplicar ele por algum valor que vai dar 10. Isso a gente já até colocou aqui na tabuada do 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então você vai adicionar o 2 aqui e o resultado 10 aqui embaixo para você fazer a subtração. 10 menos 10 é igual a zero. Esse valor aqui é o seu resto. E o 1,2 que aparece aqui em cima é chamado de quociente. O quociente em uma conta de divisão é a resposta, é o resultado que você está procurando. Logo, 6 dividido por 5 vai ser igual a 1,2. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Mais uma questão onde a gente resolve uma conta de dividir. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.